O Alessandro não tem mesmo salvação. Comprovamos que ele é culpado e, como o padre não apareceu para depor, então eu acho que... E nem vai. A senhorita Fabíola, em breve, vai tomar posse de tudo que tem direito. Quanto tempo vai durar o julgamento? Acho que não muito. O Alessandro não tem nada a seu favor. E se por acaso ele afirmar que o testamento analisado não é o verdadeiro? É, talvez faça isso, mas... Quem vai acreditar? E é claro que um criminoso vai mentir para se salvar. Já emitiram um mandado de prisão contra ele? Mas é claro que sim. O problema é que o Alessandro está tentando fugir. Mas acho que não vai conseguir. Neste momento, a polícia de Água Azul já deve ter pego ele. É justamente o chefe da polícia. Com licença. Que notícias você tem, Ezequiel? Ele fugiu? Mas como que ele fugiu? Pois é, doutor. Fomos até o aeroporto, mas chegamos tarde demais. O avião estava decolando e não conseguimos detê-lo. E além do Alessandro, quem mais estava com ele naquele maldito avião? O Vitor Hernandes e sua esposa, doutor. Então você também deixou a minha mulher fugir, seu maldito infeliz? Eu já avisei a polícia federal. E estamos investigando o plano de voo da aeronave. Eu prometo, doutor. Onde quer que eles aterrizem, haverá agentes armados à espera. O que é que eles aterrizem, haverá agentes armados à espera? O que é que eles aterrizem? É que eles aterrizem, haverá agentes armados à espera. Tchau, tchau.